Muitas pessoas não conseguem se comunicar em inglês, estamos aí nessa má estatística de brasileiros que não se comunicam em inglês, por quê? Porque querem aprender frases prontas. No nosso método não existe isso. Claro que você aprende uma frase ou outra pronta de ouvir e gravar, beleza. Decoreba no nervosismo, na hora da prática você esquece tudo. Então, você tem, qual que é o segredo? Criar as suas próprias frases aplicando, utilizando as estruturas que você aprendeu. Presente, passado, to be, futuro, que são as regrinhas, estruturas básicas do idioma que rapidamente você aprende praticando, errando. Não é difícil, é super natural e você vai praticando e se adaptando. Então, você tem que criar as suas próprias frases. Anota aí também isso.